Agora gente, nessa época do ano, as escolas comemoram o fim de ano letivo com festas e apresentações dos alunos. E agora vocês vão ver a atitude de uma mãe que viralizou nas redes sociais. Ela contou hoje em dia sobre a reação que teve ao perceber que o filho estava numa situação embaraçosa. Davi Luca, de 5 anos, é esse simpático menino que está no palco com os colegas de sala. Tudo ia bem, até ele ficar sem par. Ao perceber que o garoto estava frustrado com a situação e ia começar a chorar, ela resolveu subir no palco e acompanhá-lo nos hits. Com o incentivo da mãe, Davi passou a dançar novamente. E haja coreografias, né mamãe? O pai do menino resolveu postar o vídeo para homenagear a atitude da esposa. Na legenda, ele escreveu, o que uma mãe não faz por um filho. Eles só não imaginavam tanta repercussão. Já foram mais de 16 milhões de visualizações. Nós falamos com a família que mora em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Tabata explicou que o filho estava ansioso para a festa. Nessa apresentação, eles formariam duplas e trilhos. Só que os coleguinhas do lado do Davi se perderam e acabaram deixando ele de fora da dança. E o Davi ficou frustrado. E aí, pedi para a coordenadora deixar eu subir lá no palco e dançar junto com ele. E foi tudo muito legal, muito gostoso ali no momento. A gente sentiu um pouquinho de vergonha, né filho? Porque tinha muitas pessoas presentes, mas eu não estava nem aí. Porque o que me importava ali no momento era a felicidade do meu filho. Quer saber se o menino gostou da atitude da mãe? O próprio Davi responde. Você falou, filho, quando a mãe perguntou se você tinha gostado. Ah, é que eu tinha falado... Porque eu tinha gostado muito. Do quê? Que eu gostei de ter dançado comigo. E você... Eu acho que dançou muito bem. E que a mamãe era o quê? A melhor? Então, família, eu vou lá. Famosos na internet, mãe e filho já tem planos para a formatura da faculdade. Falou que na formatura da faculdade vai ser o papai quem vai dançar. Mas se ele precisar, eu estarei lá de fortidão, sempre, para te ver feliz, né, minha mãe? Te amo. Beijo, pessoal do hoje em dia. Essa é a nossa história. Te amo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.